O galo chegou, o galo lembra o que? 50, 50 o que? 50 reais pra você pagar, a primeira parcela da sua produção vinculada Exatamente, aqui eu tô com o MC Rei da Voz, MC Bobô, passando pra dar aquele recadinho pra você Fazendo a produção do seu carro hoje, dia 12 de setembro de 2020, você vai ter até 50 reais pra pagar O que que importa? Você se lembra? Coca é tudo, meu irmão, olha, polisão, coca, cobre Te deve pegar fogo Incêndio? Incêndio? Cobre Mas ainda vou roubar seu carro e quebrar tudo Roubar? Pega total DT? Cobre E se chover aí e não dar a rua, porque ele sabe como é que é Eu amo a natureza Ele sabe tudo, cobre? Então tá esperando o que? A joga tá de lente, é 50 dias pra pagar É 50 dias, faz igual o MC Bobô Ache de hoje Tem que, ó, tem que, vai lá que viu o vídeo que o MC Bobô MC Bobô, tá com seus patos, 154 carros já protegidos pela gente Obrigado, senhor Então vem, e ó, vem que vem esse vídeo que o Bobô falou Que tá junto com o Janotay Medeiros Segue o homem lá no Instagram As informações, fala direto, porque não vai falar com ninguém Fala direto com o moço Exatamente Fala aquele desconto bolado Respeita o moço, meu carinho bruto Desconto bolado, só se falar que viu o vídeo do homem aqui Não, fica de rocos não Proteja o seu carro, não dá brecha pro inimigo Vai que você está vendo, você vem com o seu carro Tranquilo, você habilita, vem um doidão de lá Alborizado e porra do carro Ai, pai, para, vai chorar, bebê Esquece Ó, vou fazer uma pergunta e ver se que tá bom, hein Pois, esse Bobô, qual é a melhor proteção do Equilado do Brasil? PBS Ih, passou o teste Vai, vem pra cá, ganhou por milhão de reais Será que ela vai ganhar mais uns 50 reais pra pagar a primeira parcela Exatamente Olha, melhor do que líder do Magazine Vem, Renato Vem Vem